E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal moçada e estou pedindo mais uma vez se puder vem aqui na loja de itens em apoiar o criador, minha tag é Coyote Space, isso me ajuda bastante vim trazer para vocês tarefas lendárias da semana 11, que é você colete uma lata de comida antiga de gato lá na Toca do Gato ou no Penhasco Praiana, eu vou mostrar para vocês onde fica esses dois locais e onde vai estar essa comida de gato aí para você concluir mais essa tarefa então tarefa lendária da semana 11 é você colete uma lata antiga de comida de gato aqui na Toca do Gato ou no Penhasco Praiana, eu vou mostrar para vocês os locais que tem nos dois pontos de referência para você coletar essa lata aí de comida de gato, que é bem fácil fazer esse desafio o primeiro local eu estou caindo aqui na Toca do Gato, vai ter dois locais que você pode coletar aí a lata de comida de gato mas fica a critério de você escatar em qualquer local, ou aqui na Toca do Gato ou lá no Penhasco Praiana aqui o primeiro local vai estar aqui ó, bem aqui do lado da fogueira o segundo local é bem pertinho, é só você vir aqui onde fica esse negócio de energia vai estar nessa região aqui ó, então aqui tem dois locais aí de comida aí que você pode fazer esse desafio agora eu vou cair lá no Penhasco Praiana e mostrar para vocês os locais de lá e o segundo local que você pode encontrar aí é essa lata de comida de gato antiga aqui no Penhasco Praiana beleza? aqui tem três locais que foram vazados e você pode cair em qualquer um desses para pegar então o primeiro vai ser aqui ó, nessa casa ó, bem aqui onde tem essa caminhonete aqui ó, tem esse negocinho de boi então você vai entrar aqui e vai estar nessa região do lado desse barco, bem aqui ó, pera aqui bem aqui onde eu marquei para vocês, então aqui no Penhasco Praiana que é o primeiro local que você pode aí encontrar aí a comida de gato o segundo local vai estar aqui ó, bem embaixo, você pode encontrar aqui ó, do lado dessas caixas na porta aqui desse último salão então aqui ó, o segundo local aí, tem mais um local aqui, são três locais, mas você precisa só pegar uma comida de gato tá, então não precisa ficar preocupado aí se você não vai encontrar os três locais certinho, é só você catar um que você consegue então o último tem a plaquinha ali ó, até da propaganda da comida de gato, vai ficar nessa região aqui ó bem perto dessas pedras aqui, então aqui é o último local aí que você pode encontrar aí a comida de gato, beleza?